Então vamos lá, guys. Vou começar a abrir caixas aqui do CSGO.net agora, na caldo chat, simplesmente. E, guys, o aniversário do meu irmão foi dia 2. Eu vou fazer uma brincadeira com ele, velho. Eu vou mandar uma mensagem aqui no WhatsApp pra ele. Pô, ele tá querendo um celular novo. Eu tô ligado. Ele não me pediu, mas eu tô ligado que ele tá querendo um celular novo. Se eu conseguir ganhar uma skin top aqui no CSGO.net hoje, eu vou comprar um iPhone pra cada irmão. Ricardo e um pro Gustavo. São meus dois irmãos. Um iPhone 11, tá ligado? Aqui, mas pica. Foda-se. Um iPhone pra cada um. Mas pica é o 13. Então é o 13. Não, mas o 13 é muito caro, né? Peraí. iPhone 13. Papo 700. Pô, quem compra o 11, compra o 12, né? E quem compra o 12, compra o 13, né? Guys, se der profite hoje, eu vou comprar pra eles a iPhone-izada. Lembrando, meus lindos, quem quiser depositar aí no CSGO.net, deposite utilizando o cupom 1REI. Esse cupom te dá 40% de bônus no depósito e, além disso, você participa do sorteio mensal. Esse mês, o sorteio mensal vai ser simplesmente 14 skins Tiger Tooth. As 14 skins Tiger Tooth que eu vou sortear pra quem usar o cupom 1REI no CSGO.net, vale um total de 37 mil reais. 37 mil reais. E pra participar, basta usar o cupom 1REI. Cupom 1REI, você participa do sorteio de 37 mil reais em facas Tiger Tooth. Além disso, você ganha os 40% de bônus. Bom, guys, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir, primeiramente, aqui, ó. Nico Casey. 10 caixa rápida. Vapo! Vapo. Vendi. Mais 10 caixa rápida. Vapo! Vapo! Vendi. Mais 10 rápido. Vendi. Vendi. Mais 10 rápido. Mais 10 rápido. Vendi. Puta que pariu! Meu Deus! Butterfly slaughter! Não, vou dar um iPhone pra cada um. Um iPhone pra cada, irmão. Tá prometido. Tá prometido. Um iPhone pra cada. Ainda vou gravar. E quando eu par esse vídeo aqui no canal, eu vou levar esses iPhones pros meus irmãos. Vou levar. Foda-se. Eu falei que se eu ganhasse a... Mano! Eu ganhei de graça, porra. Foi com um bônus point que eu ganhei. Olha aqui. Essa caixa custa 13 bônus points, que é o que a gente ganha de graça. Mano! Mano, eu vou pegar ela, pô. Ih, eu vou deixar ela aqui, não tem importância. Mano! Puta, o que pariu! Esqueça tudo, papito! Esqueça tudo! Não, aqui já acabou. Aqui já acabou. Aqui já acabou. Aqui já acabou. Nem vou mexer no saldo. Eu nem vou... Guys, de graça. Aqui já acabou. Aqui já acabou. Aqui, ó o meu saldo aqui, ó. Ó o meu saldo aqui. Ó o meu saldo aqui. Eu gastei só bônus point, pô. Só bônus, de graça. Não, não, não. Aqui já acabou. Aqui já acabou. Valeu, valeu. E deixa aqui. Ó, não tem disponível agora. Não tem importância também. Não tem. É skin cara. Eu entendo. Eu entendo o que é skin cara. Não tem importância. Deixa quietinha. Deixa quietinha. Deixa quietinha. É o cupom 1REI. 1REI. 40% de bônus. 1REI. Esqueça tudo! Vapo! E participa do sorteio também. Aí, guys. Acordei. Chegou os dois iPhones. Dois iPhones 11. Dois iPhones 11. Meu carro não está aqui. Então, vou no carro da má. Simbora. Vamos lá tentar entregar esses iPhones para os meus irmãos que eles acabaram de chegar de viagem. Ó o carro da má, hein? Ah, pelo amor de Deus. Tá como? Tá no pico. Que isso, né? Eu tinha visto ainda aquele negocinho ali dentro. Caralho. Falar dele. Ó. Caralho, ilusão. No talento. No talento. Limpinho. Naquele jeitão. Guys, esse carro aqui é o catiço de rápido. Olha isso, velho. Ele é o catiço de rápido, velho. Ó. Tá maluco. É muito rápido. Ele é muito forte. Ele é pequenininho e ele vai que vai, tá ligado? Ele é pequenininho e ele vai que vai. Vou dar mais uma pisadinha. Só com quem não quer nada, ó. Pega. Tá maluco. Muito, muito, muito forte. Acordou agora? Com certeza. Acordou agora? Então fecha o olho. Tem que fechar o olho. Ó. Fechou? Não tá com o olho aberto? Estende a mão pra frente. Então toma. Eita. Abre o celular. É seu. Aqui, ó. Puxa aqui embaixo. Aqui, ó. Aí, ó. Não deixa cair no chão, não. Pelo amor de Deus. Vai, abre aí, ó. Vê se não há uma pedra dentro. Aí, ó. Só não veio o carregador. Aí, ó. Quem quer rir? É isso. Obrigado, mano. Nada. Tá com o olho fechado? Vai ter que raspar a cabeça pra ganhar. Como assim? Ah. Tô brincando. Vai ter que raspar a cabeça. Fecha o olho. Não, fecha o olho. Não, abre. Não vai ser outro dia. Então vai. Estica a mão pra frente. Vai querer? Quer isso. Quer trocar a sua bicicleta nisso aí? Quero. Então abre o olho. Você queria um nesse? Não, olha aqui. Não, mas se você fizer isso aqui nesse aqui, quebra do mesmo jeito. É, então. Quebra igual. É, então toma cuidado. Toma cuidado. Manos, eles ficaram muito... Eita, cabelão. Como é que tá? Eles ficaram muito felizes. Levei eles aqui agora. Coloquei capinha, película pra eles. Tudo bonitinho. Pra não quebrar o celular de jeito nenhum. E eles ficaram muito felizes, velho. E é isso que importa. É isso, meus lindos. Agora sim, eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. Fui. Tamo junto, velho. Ai, meu Deus do céu. Tchau, 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 tchau.